No vídeo de hoje nós vamos dar dicas de como maximizar as chances de ser um dos 300 sortudos a conseguir o Working Holiday Visa. Fica até o final! Fala galera, nós somos a Nicole e o Eduardo do Mochilar Eu Preciso e hoje nós vamos dar algumas dicas de como ser um dos 300 sortudos a conseguir uma das vagas pro Working Holiday Visa. Esse visto maravilhoso e tão disputado. O Working Holiday Visa te permite vir aqui pra Nova Zelândia, trabalhar e viajar legalmente no país por um ano. Tu não tem limitação de horas, tu pode trocar de empregador, tu pode se mudar de cidade quantas vezes quiser. E se tu quiser saber um pouquinho mais sobre o Working Holiday Visa, já tem vídeo aqui no canal onde a gente fala todos os critérios, regras, o que precisa pra aplicar pra esse visto, então confere lá. E nesse vídeo aqui a gente vai entrar mais na parte subjetiva do visto, porque ele é um visto extremamente concorrido, são só 300 vagas por ano, então na hora da aplicação, tudo que tu souber de preparação, de dicas, vai fazer a diferença pra tu ser uma dessas 300 pessoas. A gente não pode tirar o fator sorte, porque realmente ele é fundamental. Mas como o Eduardo fala, e eu adoro essa frase, se é sorte, sorri pra ti, tu precisa estar preparado. No ano que a gente aplicou, foi lá em 2019? 18. 18, já tá tanto tempo aqui que já tô perdido. Quando abriram as aplicações, o formulário abriu pra mim, eu tava preparado, eu consegui preencher o mais rapidamente possível e consegui uma das vagas, e ao mesmo tempo, a Nicole, o formulário dela nem abriu. Então no caso, a sorte não tava do meu lado, mesmo com toda a preparação que eu tive antes, eu não tive nem a possibilidade de tentar aplicar. Isso não quer dizer que tu não possa também dar uma forcinha pra sorte te ajudar. E aqui nesse vídeo a gente vai decorrer sobre todas as etapas de dicas que tu pode tomar e atitudes que tu pode ter pra maximizar as chances de conseguir uma das vagas. As primeiras dicas são relacionadas aos meios de pagamento. Se tu conseguir preencher toda a aplicação, tu vai chegar no fim dela e vai aparecer a página do pagamento. Só que não para porque a tua vaga ainda não tá garantida. Tu precisa preencher os dados do cartão ali o mais rapidamente possível e esse cartão precisa ser de crédito ou de débito e internacional. E além disso, a bandeira dele precisa ser Visa ou Mastercard. American Express e outras bandeiras não são aceitas, então fica ligado nisso. Fundamental fazer uma ligação antes, enfim, entrar em contato com o banco pra avisar que vai ser realizada uma transação internacional, porque senão é capaz, é muito provável na verdade, que vai ser bloqueado ali, que eles não vão aceitar o teu pagamento, porque afinal de contas é um pagamento muito alto. E por via das dúvidas, se puder, tenha um cartão reserva. Se o primeiro não for aceito, já manda ver no segundo cartão e tenta o mais rápido possível, porque só quando aparecer ali, ó, pagamento efetuado, é que uma das 300 vagas tá reservada pra ti. Outro ponto importante, talvez o mais importante de todos, é a conexão de internet. Então tem que ter ali uma boa internet na hora da aplicação. No caso, se for possível, contratar um plano melhor ali, pelo menos pro período da aplicação, pedir pra todas as pessoas de casa desconectarem todos os celulares, dispositivos, computadores, e ficar só tu ali utilizando aquela internet. Outra coisa que pode ser feita é conectar direto o cabo do modem direto no notebook que for aplicar. Na minha aplicação, o meu notebook não era bom, inclusive eu tinha um problema que ele ficava desconectando a internet sozinho, eu tinha que reiniciar ele pra ele reconectar. A sorte tava do meu lado, como eu disse, isso não aconteceu durante a aplicação, mas eu conectei o cabo, fiz todo mundo sair, fiz exatamente tudo isso. A minha internet não era sensacional, mas eu testei todas as internets possíveis que eu podia utilizar na casa de amigos, da minha casa, da universidade, e a da minha casa era a que performava melhor, assim, nos testes, constantemente, né? Então existem sites aí que tu pode usar pra testar a velocidade de internet e decidir qual lugar que tu pode aplicar. Isso não é garantia que o formulário vai abrir, né? Porque a gente vê aí casos de pessoas com internet de fibra, de altíssima velocidade, aplicando de um MacBook, e não abre o formulário. E aí pessoas com internet, assim, 3G do celular funcionam. Então nada é garantia do Work Order Visa, mas tente fazer o melhor aí, e dedos cruzados. Crie uma conta no site da imigração com antecedência. Pra no dia da aplicação tu já ter ali o login e já estar logado na hora da aplicação, e não criar a conta no momento da aplicação, porque isso, com certeza aí tu não vai conseguir uma das vagas. Agora é a principal dica que a gente tem que dar pra ti aqui nesse vídeo. Não era a internet? A internet é o principal fator, mas a dica, assim, que tu tem que fazer ali é praticar. Pratica o preenchimento do formulário. Porque quando abrir as inscrições do visto, os primeiros 300 que preencherem e efetuarem o pagamento vão reservar uma das vagas. Então tu precisa ser o mais rápido possível. A gente tem no nosso ebook, mostra o preenchimento do formulário, traduzido, dicas pra preencher ele o mais rápido possível. Porém, não adianta só ler, não adianta só assistir, tu precisa treinar na prática. Porque eu vi muito material sobre isso, e foi só quando eu fui preencher que eu vi, epa, não, mas eu tô me atrapalhando aqui. Então tu precisa treinar na prática. Pra isso, como tu já vai ter criado lá o login no site da imigração, tu pode usar esse mesmo login pra treinar o preenchimento do formulário. Se tu for uma pessoa muito noiada, ah, não quero usar o meu login, faz um login fake. É claro que o formulário brasileiro não vai estar aberto ainda, mas existem alguns países em que o formulário fica aberto integralmente. Tu pode usar esses países, enfim, pra treinar o formulário. A Itália é um exemplo de formulário que tu pode tentar o preenchimento, enfim, treinar esse preenchimento. Via de regra, os formulários, eles são idênticos pra Itália, pra Bélgica, pro Brasil, pra Portugal. São as mesmas perguntas, não tem diferença. Mas nada impede que na hora que abrir pro Brasil, eles tenham mudado alguma coisa, sabe? Isso. Até hoje nunca aconteceu, é bem provável que vá acontecer. Mas se acontecer, não se apavora, porque vai acontecer pra todo mundo, né? Vai ser uma surpresa pra todo mundo, então tu não vai ser o único ali pego desprevenido. Então não entre em pânico. Inclusive, preencher o que precisa ser preenchido é outra dica, porque tem muitas perguntas no formulário e nem todas elas são obrigatórias. As que são obrigatórias, elas têm um asterisco vermelho e é só essas que tu tem que preencher. Nenhuma a mais e nenhuma a menos. Porque se tu preencher informações a mais, é totalmente irrelevante. Eles não precisam daquilo, não depende daquilo a tua aprovação ou não. Só vai estar perdendo tempo. Inclusive, existem páginas inteiras do formulário que são completamente inúteis, que não têm uma pergunta obrigatória. Então tu nem precisa passar por ela. Tu pode simplesmente clicar em certas áreas do formulário que tu consegue pular essa página. Porque cada página que tu passa, ele fica carregando. E o que mais demora na aplicação é o carregamento. Nos meus testes, quando eu estava treinando no formulário da Itália, por exemplo, eu estava levando aí um minuto pra preencher o formulário inteiro. Só que no dia da aplicação, como são muitas pessoas, o site fica extremamente lento e cada carregamento de página ali leva 3, 4 minutos. É uma agonia inacreditável. Só carregue as páginas totalmente necessárias. E aí durante o preenchimento dessas páginas, pra tu, na hora de passar pra outra página, tem algumas opções ali. Tu pode salvar aquela página, e aí no caso de dar pau ali na hora do formulário, se tu entrasse de novo, o formulário ia estar preenchido. E tem a opção também de passar direto pra próxima página. Nesse caso, o ideal é passar direto pra próxima página, porque tu vai estar poupando tempo de carregamento. Porque se tu apertar salvar, a página vai ficar salvando, aí depois tu vai ter que clicar no próxima página. É bem provável que se tu clicar em save, tu não consiga uma das vagas, porque demora o dobro do tempo, né? Clica em next. Viva perigosamente. São quatro sessões que existem nesse formulário, tem algumas sessões que tem várias páginas, e quando tu termina uma sessão, ela muda o xizinho pra um vizinho. Se tu passa e mudou ali, tu sabe que tá tudo certo, só mete bala. Só que se tu passou, e tu viu que continua ali um xizinho, quer dizer que tu pulou alguma das perguntas obrigatórias. E aí tu tem que voltar e preencher, e ver o que tu errou, e preencher, e aí sim ir pra próxima. E aí tu vai ter um carregamento de página extra, que vai te tomar mais tempo. Isso aconteceu comigo, mas mesmo assim eu consegui chegar no fim e pagar a taxa do visto. Então, mantenha a calma, nada está perdido, até que tu chegue no final. Então, mantenha a calma. E aí como que tu vai preencher o mais rápido possível, vai depender de ti, assim. Testa todos os tipos de preenchimento possíveis, então eu me cronometrei digitando tudo, e depois me cronometrei fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, deixando o bloco de notas e o formulário aberto ao mesmo tempo, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V rápido. Eu era constantemente mais rápido digitando tudo, do que fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não recomendo utilizar o preenchimento automático, porque muitas vezes ele preenche informações erradas, em campos errados, e aí tu perde tempo tendo que corrigir. O que é útil de alguns navegadores é que eles sugerem uma resposta. Então, às vezes, tu pode só digitar a primeira letra, ele sugerir a resposta, e tu, ah, tá certo. E daí tu clica e vai, e vai, e vai. Isso sim eu acho realmente muito útil. Nossa, tem uma página com várias perguntas sobre o teu caráter. Enfim, se tu tem algum problema com a justiça, se tu já teve algum visto negado. Algumas pessoas, alguma dessas perguntas pode exigir uma justificativa. Analisa bem essa página, vê se daqui a pouco tu teve um visto negado, se tu vai ter que escrever uma justificativa sobre isso, e já deixa isso preparado. Bom, acho que a gente cobriu as principais dicas sobre o Work Holiday Visa, pra como conseguir, né? E tem alguns, também, mitos e dúvidas comuns que a gente já quer abordar aqui nesse vídeo. Com certeza a gente quer fazer outro vídeo respondendo mais desses mitos e dúvidas, mas aqui já vamos, os mais comuns mesmo, já vamos falar agora a respeito deles. Muita gente acha que aplicar com Macbook é melhor. E não, gente. Aqui, até depois de chegar na Nova Zelândia, a gente conheceu muita gente com o Work Holiday Visa, e cada um tem a sua história de aplicação. Tem gente que aplicou com celular, tem gente que aplicou em Lan House, tem gente que aplicou com Macbook, tem gente que aplicou com notebook xexelento, de tudo que é jeito. Tu encontra de tudo que é jeito. Tem gente que aplicou com Macbook de última geração e não conseguiu, com a melhor internet. Então, realmente, não fica com esse pensamento limitante de que tu precisa ter um Macbook, senão tu não vai conseguir. Tu precisa ter o melhor aparelho de todos pra conseguir. Não é bem assim. Uma outra dúvida muito frequente é se precisa falar inglês. Não, não precisa. Tanto que não vai ter nenhuma pergunta, nenhuma exigência no formulário pra tu precisar comprovar o nível de inglês. Claro que a gente sempre fala que vir com inglês, no mínimo, pelo menos básico, é essencial. E, claro, quanto melhor o inglês, melhor as chances de conseguir um emprego melhor, melhor vai ser a comunicação, enfim. Mas, definitivamente, não é uma exigência e não precisa se preocupar quanto a isso no preenchimento do formulário. O work for the visa da Nova Zelândia, ele tem muito poucas exigências... Sempre essa palavra. Ele tem muito poucas exigências comparado com o work for the visa da Austrália, por exemplo. E o último grande mito que se fala é se aplicar estando dentro da Nova Zelândia é melhor do que aplicar estando no Brasil. Tem gente que fica tão enlouquecido com isso, ensandecido com isso, que já quer comprar uma passagem e vir direto pra Nova Zelândia e aplicar o visto daqui. E, gente, não. Isso não é necessário. Em teoria, quanto mais perto tu estiver da Nova Zelândia, mais perto tu tá do servidor. Então, menos tempo demora pra informação sair do servidor, chegar na tua casa, da tua casa pro servidor. Porém, nem se sabe ao certo se o servidor tá de fato na Nova Zelândia. Pode estar em algum país como a Índia, por exemplo, mas, mesmo assim, estando na Nova Zelândia tu estaria mais perto. Só que, estando na Nova Zelândia, se tu declarar que tu tá na Nova Zelândia, porque no formulário ele te pergunta o teu endereço. Se tu botar o endereço neozelandês, que tu é obrigado a botar, se tu estiver na Nova Zelândia, ele vai abrir uma nova página do formulário pra tu preencher os dados do teu visto, o que que tá te permitindo estar legal aqui no país, então, isso vai te fazer perder tão mais tempo que os pouquíssimos milésimos ali de segundo que tu ganha de vantagem, em teoria, vão se tornar irrelevantes. Então, não. Não vale a pena estar aqui na Nova Zelândia pra preencher o Orchard de Visa. Claro, se tu estiver aqui, preenche, tá aqui, né? Fazer o quê? Mas não sai do Brasil, paga uma fortuna pra chegar na Nova Zelândia e talvez não conseguir o visto, né? E todas essas dicas que nós demos nesse vídeo, nós tiramos lá do nosso precioso e-book onde a gente fala, explica detalhadamente o formulário, fala sobre dicas, fala tudo, na verdade, necessário pra aplicar pro Working Holiday Visa. Além de todas as dicas que vocês viram aqui e mais sobre como conseguir o Working Holiday Visa, ele pega pela mão e mostra o que fazer caso tu seja um dos que conseguiu efetuar o pagamento das 300 vagas até ter o visto aprovado, o que fazer se tu não conseguiu, dicas pra seguir tentando, outros caminhos pra vir pra Nova Zelândia ou pra ir morar no exterior e também um guia completo da vida aqui no nosso estilo de vida, que é o estilo de quem tem o visto de Working Holiday Visa, um estilo de vida que tá mudando de cidade, que tá mudando de trabalho, então a gente tem um parecer completo sobre cada trabalho que a gente teve, cada cidade que a gente morou, como fazer currículo, como procurar emprego, como comprar uma campervan, telefone celular, como fazer uma carta de apresentação, procurar casa pra morar, enfim, tá um guia completáceo sobre a vida na Nova Zelândia, um guia completo sobre a vida com o Working Holiday Visa e mais. Então se teu objetivo é conseguir esse visto, não deixa de considerar de adquirir esse ebook, o link tá aqui na descrição. E o preço desse ebook é apenas uma hora de salário mínimo aqui na Nova Zelândia, então tu chegou aqui, com uma horinha, esse ebook tá pago, se tu fizer os trabalhos que a gente faz aqui, em 20 minutos esse ebook tá pago, então é um investimento que com certeza vai valer a pena se teu objetivo é vir pra cá. Porque lembrem-se, se a sorte sorrir pra vocês, vocês têm que estar o mais preparado possível. E quem comprar o nosso ebook, a gente garante que vai estar o mais preparado possível. Bom, esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar algumas dúvidas e também aprender um pouco mais sobre dicas pra maximizar o máximo as tuas chances de conseguir esse visto tão sonhado. Deixa aqui nos comentários se tu tem alguma dúvida. Compartilha com um amigo, com um familiar que preenche os requisitos desse visto. Deixa o teu like aqui no vídeo pra nos dar aquela força e tchau, até o próximo. Tchau. Então... Não dá. Poxa, não dá, não dá. Não dá, não dá. Faltou um minuto pra terminar o vídeo. Precisava ir mijar, né? Eu dei um bom lá. Tchau. Tchau.